O pavão é conhecido por sua exibição de penas coloridas e brilhantes, que geralmente é realizada pelos machos durante a época de acasalamento. Essa exibição é uma forma de atrair as fêmeas e mostrar sua aptidão como parceiro de reprodução. As penas coloridas do pavão são um exemplo de característica sexual seletiva, ou seja, uma característica que é desejável para os parceiros sexuais e que, portanto, pode aumentar as chances de reprodução. As fêmeas geralmente preferem machos com penas mais brilhantes e coloridas, porque essas características podem indicar que o macho é saudável e forte. Além disso, a exibição do pavão também pode ser usada como uma forma de demonstrar dominância em relação a outros machos. Quando um macho está tentando se impor sobre outro, ele pode exibir suas penas de forma a ameaçar ou intimidar o outro macho. Em resumo, o pavão se exibe para atrair as fêmeas e mostrar sua aptidão como parceiro de reprodução, e também pode usar sua exibição como uma forma de demonstrar dominância em relação a outros machos. Obrigado. 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 Obrigado.